Lisboa Lhe furou, não vejo canto e lhe fado E vejo todo o bem que ele me quer Precisas de aprender a ser mulher Tu também és raparida, tu também és cantadeira Vale mais uma cantiga cantada à tua maneira Que andarem os dois a uma nesse quebrar de cabeça Que lindo enxoval de espuma ele traz quando regressa Na noite é de prata o seu lençol De dia veste um pijama de sol Violante mas fiel Sempre a ruger-se a teus pés Meu amor é como ele tem más e boas marés Minha cabeça de vento Deixou-la ser ciumento